Fui abandonado no posto Não reconheço o meu rosto Sinto que fui atropelado Não acerto com o penteado Só é mais uma nega O meu carro não pega Perdi o meu emprego E este meu triste medo Não tenho o que fugir Não me convides para sair Hoje não estou para amar Hoje não estou para amar Hoje não me apetece Não, não me apetece Hoje não me apetece Não, não me apetece Hoje não me apetece Hoje não me apetece Não, 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 não me apetece Obrigado.